Ao meu lado o deputado Valdir Barranco, ele protocolou na manhã desta segunda-feira um requerimento lá na Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de Mato Grosso questionando sobre de que forma foram aplicados os recursos do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do ano de 2017, do ano passado. Deputado Barranco, o que é que o senhor está questionando? O que é que o senhor está sabendo com relação a esses recursos do Fundeb? O Fundeb é uma ferramenta sagrada da educação. Eu sou professor, fui secretário municipal de educação antes de ser prefeito e valorizo muito o Fundeb, até porque na minha época ainda era o Fundeb e passamos pela transição para o Fundeb, que tem por objetivo a manutenção, o desenvolvimento da educação e também a valorização dos profissionais da educação básica. E aqui no Estado de Mato Grosso, o que veio ocorrendo, e já havia sido alertado pelo Edilson Spentos, que presta consultoria nessa área de educação, durante o ano ele alertou alguns prefeitos, alertou a AMM, de que o Estado vinha fazendo isso. E agora, no final do ano, antes dos dias 27 e 29 de dezembro, ficou praticamente constatado. Aí o Neurilan, que é o presidente da AMM, veio a público, na imprensa, se manifestou fazendo uma denúncia e dizendo que a AMM vai fazer a denúncia formalmente na justiça, nos órgãos competentes, e eu, enquanto professor, enquanto parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, não poderia deixar de tomar as providências também. Obviamente, com o retorno das atividades legislativas, nós da oposição iremos atuar mais fortemente. Mas, enquanto estamos de recesso, é algo tão absurdo que nós não podemos esperar voltar do recesso, que retorna agora no dia 15. Então, eu tomei essa iniciativa, já protocolei hoje, dia 8 de janeiro, na Secretaria de Fazenda do Estado e também lá no Palácio do Governo, um requerimento, cobrando explicações acerca de como isso ocorreu, se realmente ocorreu, porque os indícios são fortes. De que, ao longo do ano, o governo pedalou com o Fundeb, assim como nós suspeitamos que ele pedalou também com outros fundos aí, com o FETAB e o deputado Oscar Bezerra, inclusive, já está sugerindo uma CPI para investigar o FETAB e eu, no retorno dos trabalhos também, vou requerer que possamos incluir as pedaladas do Fundeb também nessa CPI, porque ao longo do ano, o governo deixou de repassar os valores integrais do Fundeb aos municípios, à medida que o bolo do ICMS foi crescendo e o Fundeb deveria automaticamente ir crescendo junto, não aconteceu. Então, o Edilson Spentos, que é um consultor dessa área, havia alertado e agora a gente comprovou, à medida em que o governo, para fechar suas contas, para fechar sua prestação de contas, ele repassou a maior do que deveria, duas, três vezes. E isso, além de deixar claro que, com certeza, deve ter ocorrido as pedaladas com o Fundeb, também trouxe um grande problema para os municípios. Dois problemas, eu diria. O primeiro é que o prefeito, alguns deles, já haviam, inclusive, para não deixar fechar o ano e com o atraso que estava ocorrendo com o repasso do Fundeb, pagaram a folha dos profissionais da educação básica com recursos de outras fontes da educação. E depois, atrasadamente, chega o Fundeb e a maior. E aí, os prefeitos agora estão com um volume maior desses recursos, de uma vez só, que deveria ter sido repassado ao longo do ano, para que eles possam fechar seus balanceios, suas contas. E outra gravidade, se esse recurso tivesse sido repassado ao longo dos meses, como deveria ter sido feito, não tivesse sido utilizado para outras finalidades, a educação básica teria tido investimentos que são imprescindíveis para o seu fortalecimento do seu desenvolvimento, para melhoria da sua infraestrutura, para capacitação dos seus profissionais. Então, é muito grave isso.